Fala, galera! Sejam bem-vindos ao primeiro Programa Logado. Eu sou Eduardo Silva e, a partir de hoje, a gente vai se encontrar para poder falar sobre entretenimento, sobre cultura. Vamos conhecer muita gente legal, vamos falar com famosos, com anônimos, sempre explorando a diversidade cultural. Nesse programa de estreia, nós viajamos até São Paulo para falar com o pessoal lá, bienal do livro, sobre os fãs de livros, apaixonados por livros. Também tivemos no Rio Anime Club para conhecer os fãs de HQ e animes e perguntamos para críticos de cinema. É possível separar o lado fã do lado crítico? Tudo isso você vai conhecer a partir de agora no Programa Logado. Então, roda a abertura! São Paulo, Bienal do Livro. Estamos aqui hoje para poder conhecer um pouco mais e tentar entender a cabeça das pessoas que são apaixonadas e fanáticas por literatura, por livros, porque durante duas semanas isso aqui se torna nada mais do que a meca da literatura. A galera vem, consome, corre atrás dos autógrafos, vai tietar seus autores favoritos. E a gente vai tentar entender e conhecer um pouquinho mais de quem escreve os livros e, principalmente, de quem consome esses livros. Vem com a gente! Estamos aqui com a Camila e com a Vitória que a Bienal acabou de começar, não tem duas horas que começou e elas já fizeram aqui a rapa, né? Já fizeram a rapa, começaram as bolsinhas. Já estavam com a bolsinha toda arrumada. Cheguei aqui, como falei, tira os livros tudo, vamos mostrar o livro para a galera. E agora elas vão falar um pouquinho dessa paixão por livro que a gente estava conversando aqui antes de começar a gravar. E elas estão falando que elas leem 3 a 5 livros por mês. Eu não consigo ler 3 a 5 livros por ano. Mas elas falaram que leiam 3 a 5 livros por mês. Isso é verdade? É verdade. Eu leio bastante. É muito livro. Mas assim, vocês estavam me falando que vocês curtem uma pegada infanto, você gosta de romance, ela curte terror. E o que que assim, alguma, aqui autores, o que que vocês curtem mais assim? Vocês compraram alguma coisa de autores que vocês já leram antes, vocês gostam muito? Ou aqui a maioria é novidade? Não, a gente já tem algumas linhas, principalmente dessa linha teen, a gente já tem alguns autores que a gente já segue, já. Vocês já se surpreenderam com alguma coisa assim? Ah, olhou a capa, pode ser legal, levou. E aí depois, pô, legal, valeu a pena. Sim, bastante, bastante. Inclusive, ela comprou uma série inteira agora, 3 livros, que ela leu ali, leu o prefácio, gostou. Falou, nossa, interessante. A vendedora ali falou, nossa, essa série saiu muito, é incrível, vale a pena. A gente gostou da capa. Falei, nossa, que capa linda, vamos levar, vamos levar. A capa chama muita atenção mesmo, e isso que intimida a gente a comprar. Vamos ver quanto tem aqui, 1, 2. Já tem muita coisa, gente. Vocês compraram a trilogia? Compraram a franquia toda? É, geralmente quando a gente vê que a gente vê uma série, vai na série inteira, porque às vezes é difícil achar. Aqui tem alguns livros que a gente só acha aqui. Às vezes na Sarai, ou em algumas livrarias de shopping, é mais difícil de achar. Então, quando a gente vem aqui, que a gente vê alguma trilogia, ou alguma série diferente, a gente já compra a série inteira. Aqui a gente tá vendo que tem muita coisa, coisa gringa. Vocês têm autor nacional que vocês curtem, que vocês acompanham o trabalho, ou realmente vocês curtem mais a literatura estrangeira? Eu prefiro mais a literatura estrangeira. Até tem alguns, mas são poucos, bem poucos. É, eu não tenho um autor brasileiro assim. Nadinha, nadinha. Eu gosto mais da parte brasileira, pra mim, é mais a parte de poesia, né? E aí é mais a parte tranquila mesmo. Agora essa leitura voraz, de três a cinco livros por mês, é a estrangeira mesmo. Entendi. Então, ficção mesmo, mais a parte estrangeira. Então, vou deixar vocês comprarem mais. Batei, vocês deram a descansada, arrumaram as bolsinhas. Agora vão arrumar, vão arrumar a bolsa de novo agora. E vão começar a maratona de novo, né? Obrigado, gente. Estamos aqui agora com a Amanda, que é blogueira, estudante de jornalismo. E eu vi ali pela sua bolsinha, que você é um pouco apaixonada por livro, né? É, faz alguns meses que eu tô juntando dinheiro pra vir na Bienal e eu tô só... Eu tenho alguns critérios, assim. Eu não compro nada acima de 40 reais. Não compro nada que eu realmente não fique pensando depois, tipo, ai, eu deveria ter comprado aquele livro. E eu tô aproveitando todas as ofertas que eu tô vendo. Então, já gastei muito dinheiro, assim, mais do que eu preferia ter gastado. E agora vou ter que sobreviver o resto do mês com 50 reais. Mas tamo bem, tamo bem. Eu tô vendo ali sua bolsa. Você já comprou o quê? Você já comprou uns 15 livros, 20? Eu não compro... Não contei, assim, os livros. Eu fui pela quantidade de dinheiro que foi, tipo, indo. Então, que eu gastei mais, que eu gastei menos. Comprei livro pra minha avó também, que ela gosta de ler. Comprei livro pra minha tia. Então, tá distribuído. E eu mereço. Porque eu fiz uma limpa no começo do ano dos meus livros. E eu tirei quase 200 livros pra dar pra... 200 livros não, vai. Tipo, uns 80 foram embora pra biblioteca. Então, eu preciso repor esse vácuo que foi embora pra biblioteca. A gente conversou com uma menina um pouco atrás. Ela falou que ela ia ler em torno de 3 a 5 livros por mês. Você também tem uma quantidade de leitura grande, assim? Ou você prefere aproveitar mais a experiência? Não, eu aproveito a experiência. Eu acho que metas são legais, desafios literários. Tipo, ler um livro que foi lançado no ano que você nasceu. Ler um livro com uma autora com as mesas iniciais. Eu acho isso muito interessante. Mas eu não vejo pela quantidade. Ano passado eu li bastante. Eu acho que foi quase 50 livros. Acho que até um pouco mais. Esse ano eu queria ler um pouco menos. Uns 40, mais ou menos. Mas, não sei. Assim, eu tô indo. Eu tenho outras prioridades. Eu faço meu estágio. Eu faço minha faculdade. Então, eu vou lendo aquilo que vai dando. Aquilo que eu vou gostando. Aquilo que eu vou aproveitando. Às vezes eu leio um livro mais difícil. Um clássico. Alguma coisa assim pra dar uma quebrada no ritmo. E assim vai indo. E a pergunta final é... Tem mais disposição ainda pra correr aí na Bienal pra comprar mais coisa? Disposição tem. Mas dinheiro não tem mais. Aí já acabou. Já era. Se eu gastar mais um centavo, minha mãe me põe pra fora de casa. Aí eu olho esse livro. Estamos aqui agora com Larissa Sirianni. A autora que tá na Bienal lançando Amor Plus Size. E a gente queria saber de você. Como é que é a sua relação com os seus fãs? Eles são incríveis. Eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar a palavra fãs. No meu caso, eu prefiro me relacionar com eles considerando como leitores. Porque eu acho que essa... Você aceitar que você tem fãs é você aceitar que você é famosa. E eu não aceitei isso ainda. Mas... A minha relação com eles é sempre muito boa. Eu gosto muito de conhecer as pessoas que conhecem o meu trabalho. E eu tento me dar o máximo de tempo possível com cada um deles dentro do permitido. Então, hoje eu tinha um tempo mais limitado. Eu tive que correr um pouquinho mais. Mas eu gosto de sempre conversar. Perguntar se eles já leram o livro. Se eles já me conheciam de algum lugar. Como eles me conheceram. Se eles já conheciam algum outro trabalho meu. Então, você ter esse momento de realmente se dedicar a ouvir outra pessoa. É uma coisa muito única. Você fica descobrindo histórias legais sobre eles também. Que cria uma conexão maior. Porque você deixa de ser só aquele ídolo. Aquela pessoa que está em um patamar inalcançável. Para se tornar uma pessoa comum. Que está ali no mesmo patamar deles. E eu acho que isso enriquece muito a relação que você tem com os seus fãs, de maneira geral. Como é que é o seu relacionamento com os seus ídolos? Eu tento entender o lado da outra pessoa também. Porque como boa leitora. Quando você termina de ler um livro que você gosta muito. Você tem vontade de conhecer aquela pessoa. E é lógico que existem escritores e escritores. Enfim, ídolos e ídolos. E eu acho que dependendo da distância da pessoa. Dependendo do quão famosa ela é. Você precisa entender que às vezes existem certas condições. Então, já passei pela experiência de conhecer autores internacionais, por exemplo. Que você tem segundos na frente dele. Porque é uma pessoa muito famosa, é uma pessoa muito ocupada. Porque tem uma agenda, tem horários para ir, horários para voltar. E acho que tudo isso precisa ser respeitado. E às vezes a gente esquece disso. E transforma o que na verdade é uma restrição cultural ou de tempo. Em uma espécie de maus tratos. Quando na verdade não tem nada a ver. Mas eu tento me aproximar de outras maneiras também. Então eu sempre sigo o pessoal nas redes sociais. Tento acompanhar o que eles fazem, o que eles falam, o que eles pensam. As pessoas que eu admiro. Não só escritores como atores, enfim, famosos de maneira geral. Gosto muito de acompanhar o dia a dia deles nas redes sociais. Porque tem gente que você talvez não venha conhecer em algum momento. Ou que você vai demorar muito. Enfim, tem N motivos para essas coisas acontecerem. Então eu gosto muito de acompanhar o trabalho deles de todas as maneiras que eu posso. Não só o trabalho, como também da vida pessoal. É uma coisa que faz com que eu me sinta mais próxima deles. Agora estou próxima aqui de você. De verdade. Daqui a pouco a gente volta. Não só o trabalho, como também da vida pessoal. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Pelo mundo viajarei tentando encontrar um Pokémon. E o Anime Club, lugar onde as pessoas que são apaixonadas por animes, card games, Digimon, Pokémon, Death Note e outras cositas mais, Vem para se reunir, para trocar ideias, para se conhecer, para comprar, para conhecer os youtubers que falam sobre as coisas que eles mais curtem. E hoje nós estamos aqui para poder tentar conhecer um pouco mais de como essas pessoas pensam, por que elas curtem tanto essas coisas relacionadas ao mundo oriental. Tudo isso, a partir de agora, aqui no Programa Logado. Estamos aqui com a dona Cíntia, que veio acompanhando os dois netos no evento. Assim, a gente está vendo muita gente jovem participando do evento e muito pai acompanhando, mãe. Faz parte acompanhar os netos, os filhos na brincadeira e entrar na brincadeira? É, faz, porque eles não podem vir sozinhos, né? A idade é muito baixa. Maior, tudo bem, mas é muito pequeno. E aí a gente entra um pouco também, né? Acaba tendo que aprender. E a senhora acompanha os desenhos, os mangás, as coisas que eles leem? A senhora sempre vê, sabe ou não? Só mesmo vem acompanhar? Saber é um pouco complicado, né? Porque japonês é uma língua meio difícil. Mas assim, acompanho, sei o que é, vejo. Sempre estou a par do que é. Mas não me pergunta, só o Pikachu, que eu sei o nome. O resto não rola. E mais do que ser avó, tem que participar também, né? Fazer o quê, né? O que você acha da sua avó que vem acompanhar todas essas coisas com você? Para mim é a melhor avó do mundo. Ela não entende. O nosso pai também via bastante anime. Cavalo do Zodíaco. Ela vem mais séria, mas também gosta muito, mas sempre gosta quando ela nos acompanha. É fanzona ela, então. Mais do que do anime e dos netos, então, para estar junto aqui nessa brincadeira. É. É a primeira vez que você está em um evento aqui assim? Ou você costuma ir em vários eventos desses de anime? É, de anime, esse é o primeiro. Mas eventos de videogame, de quadrinhos, eu já fui em vários. Por exemplo, lá no Brasil Games Show, eu já fui. A BRMA, esse ano eu também fui. Eu costumo ir nesse evento, também vou na Comic Con Experience esse ano com o meu pai. Você acha que é legal ter esse tipo de evento para poder juntar o pessoal que gosta das mesmas coisas? Para trocar ideia, conhecer mais coisa? Eu acho que sim, porque você acaba tendo uma troca de informação muito grande. Uma coisa que você pode conhecer, eu não conheço. Eu posso conhecer com você. Acabar gostando de uma coisa que você não conhece, eu posso apresentar para você. Uma troca de informação, adquirir conhecimento sobre esse tipo de assunto também é muito bom. E a mídia acaba percebendo que existe muita gente que acaba gostando. E acaba investindo nesse tipo de mídia. E, assim, você tem coragem de vir de cosplay igual a galera que vem aqui assim? Ou você acha que isso é um pouquinho demais? Não, eu não tenho coragem. Ter vontade eu sempre tenho, mas eu não gostaria de fazer. Estamos de volta agora com Thalia Baker e Peter Parker. Faz um negócio aí da teia da aranha. Isso aí! A gente está aqui hoje e tem a galera fazendo um cosplay bem maneiro, tipo o nosso Peter Parker. Você está tímido, Peter? O Peter não fala. Você não fala, Peter? Falo, pô. Então você fala. A gente pode revelar sua identidade secreta? Vamos fazer a revelação em primeira mão da identidade de Peter Parker, por favor. Aê! Peter Parker, agora vai dar ruim agora, cara. Não vai dar não. Os vilões não vão me achar mesmo. Não? Não. Porque a coisa a Thalia te protege. Ela não protege. Ela não protege. Não protege. Mas vamos lá. Vocês estão aqui no evento e tem a galera que faz cosplay. E, assim, o que leva vocês? Vocês acham que é um ambiente legal para poder colocar para fora o que vocês veem, que vocês curtem? É muito bom. Você pode, tipo... Eu sou apaixonada por heróis, sempre fui, amo arco, arco e flecha e a história da Kate Bishop me inspirou a fazer o cosplay dela. Poxa, a história dela é pesada. Não vou contar, mas quem, assim, pesquisar e tal, mas ela me inspirou a fazer esse cosplay, gosto muito. E, assim, aqui, no caso, está acontecendo esse evento e você vai em vários tipos de evento ou você tem um segmento que você curte mais de ir? Na verdade, esse aqui é o meu segundo evento. É o meu segundo evento. E como é que é a troca que o pessoal, que a gente está vendo, que vocês chegaram... Já vou prever para você, Peter. Aí vocês chegaram e a galera para, vem tirar foto, vem falar. É legal essa troca? É muito legal, ainda mais com as crianças. Elas são bem verdadeiras. Elas falam assim, nossa, amei, você está muito linda, está muito bom o seu cosplay. Nossa, que tira uma foto comigo, tia. Eu, tá bom. Ok, vamos, tira. Aí elas pedem para abaixar. É difícil, né? Mas, abaixa. Eu faço, eu peço, eu faço o que elas pedem. Vamos lá, Peter. Agora que você revelou sua identidade secreta, você vem sempre em eventos desse tipo ou é a primeira vez? Sempre, sempre vem. Já é a vigésima vez que eu venho em eventos. No Rio e em São Paulo também. Mas sempre de Peter Parker ou você varia? Não, eu varei. Varei. Eu tenho Deadpool, pretendo fazer o Batman. Eu vou fazer o Homem-Aranha do Guerra Civil agora. Já encomendei já, mas eu quero ainda fazer mais cosplays. O que der para mim fazer, eu faço. E uma pergunta que eu fiz para a Thalia. Como é que é para você essa coisa do pessoal tirar foto, parar, brincar com cosplay? Isso é legal, é válido? Cara, é válido. É muito maneiro, cara. Tipo, é como ela falou. Cara, as crianças são sinceras. Elas gostam daquele herói, daquilo que tudo que ela está vendo naquele cosplay, entendeu? Aí, tipo, dá aquela vontade de fazer mais, entendeu? Para inspirar essas crianças. E é muito legal, você se divesse muito de cosplay. Um dia eu vou fazer um cosplay. Vamos fazer então a pose para encerrar a matéria, então? Vamos botar a máscara, Peter. Agora você vai correr aí nos prédios de Nova York. Mentira, do Rio. Para poder salvar as pessoas, né? Vamos fazer. Cadê? Ó, fiquei até com medo agora. Por favor, não me mate. Ah não, você salva. Estamos de volta com a Beatriz e com a Letícia. Que estão aqui no evento hoje e elas são apaixonadas por K-pop. E elas vão falar um pouquinho de como é que é essa paixão pelo K-pop. E se elas compram CD, se elas baixam na internet, se conhecem os artistas, se vai no show. Como é que é esse negócio? Tipo, eu nunca fui num show de K-pop ainda. Mas pretendo ir, tá? Com certeza. E tipo, eu costumo ir em eventos para comprar coisa deles, que eu acho muito interessante. Em vez de ir comprar em lojas que são internacionais, etc. Eu acho muito melhor ir no evento, você mesmo ver, sentir o tecido. Para saber se você deve comprar aquela blusa ou não. E tipo, é legal porque tem uma variedade enorme de coisas, sabe? De K-pop. Eu acho muito legal isso. E você? É, eu comecei a gostar de K-pop por causa dela, que ela ficava mandando foto. Eu ficava tipo, que isso, que não sei o que, sou tudo igual e blá blá blá. Só que aí depois eu assisti um vídeo de uma amiga minha que estava explicando coreografia para o youtuber Muka Moriçoca. Que aí ele botou a música e eu, caramba, que música legal. Eu fui pesquisar e eu descobri que era K-pop. Eu fiquei tipo, ai meu Deus, ferrou. Eu estou gostando de K-pop, não tem volta. E o pessoal que fala que é música de Pokémon, que é coisa de gente, de criança. O que vocês acham disso? Eu estou falando do K-pop. Eu já começo a falar, olha, tem alguns, assim, alguns artistas que não dá para defender mesmo, né? Mas, cara, nem sempre é assim, sabe? Porque é bem divertido o K-pop. Tem o pessoal que fica falando mal do K-pop. Ah, eu acho muito, sabe, sem opinião. Fica só, tipo, julgando porque, ah, porque tem o olho puxado. Eu, hein, isso não tem nada a ver. Tem que ouvir a música. Ouve para saber se tem que ser ou não, cara. Eu não acho isso certo. Você tem que julgar o grupo em si, a coreografia, a música. Não importa as características físicas. Vamos fazer uma coreografia, então? O quê? Vamos fazer uma coreografia do K-pop para encerrar? Ah, não, não. Não, vamos fazer. Eu estou aqui. Não, vocês falam, eu faço. Como é que é que faz o negócio? Uma simples, tá? Tipo uma macarena, um negócio assim. Calma. É só isso? Sim. É só isso. Estamos de volta com o programa Logado e agora estamos aqui com críticos de cinema. André Cursino, Graça Paz, Luiz Duarte. E a gente resolveu juntar essa galera aqui hoje para tentar saber se crítico consegue ser fã ou se não tem mais distinção. Existe a distinção fã e crítico? Consegue ser fã sem ser crítico e consegue ser crítico sem ser fã? É possível. Totalmente possível. Parece, né? À primeira vista que é difícil você separar. Não, mas dá para separar. Porque você tem que ter uma avaliação técnica, você tem que ter uma avaliação de entretenimento, como é que funciona aquilo. São tantas avaliações que a gente faz, né? E o fã, ele fica meio que guardado na gaveta, porque ele só serve mesmo para a gente poder ter mais ou menos um termômetro do que é o filme para o fã. Porque a gente fala para os fãs do filme, né? Para quem não curte o filme, não interessa ler a crítica desse filme, porque não vai ver mesmo, então não tem muito porquê. Então a gente consegue trabalhar isso com esses tantos elementos diferentes que tem para a gente avaliar um filme, né? E o fã fica guardadinho na gaveta na hora que a gente precisa ali para avaliar o que o fã pensa, como é que ele vai responder aquilo, para a gente poder usar. Ô Graça, a gente sabe que você gosta de cinema há muito tempo e que você está direto nos eventos e coisas e tal. Como é que você faz para poder, tipo, agora eu vou avaliar o filme ou você, quando você está vendo o filme, você aproveita o momento, você curte e aí depois você para para analisar. Como é que funciona essa coisa? Olha, realmente, eu gosto muito de filme, de cinema há muito tempo, desde criança. E quando eu comecei a trabalhar com isso, no início você fica um pouco assim, como é que eu vou fazer e tal, mas foi como a André falou, é uma coisa que vem, sabe? Você, a partir do momento que você senta naquela cadeira, numa cabine, é diferente, você ir assistir o filme assim, vou assistir um filme e quando você vem assistir o filme para fazer uma análise dele. Realmente, aí entra a parte crítica, eu começo a analisar todos os detalhes e por mais que saia todo mundo dizendo, ah, eu amei, eu não gostei e tal, não sei o quê, eu tenho a minha opinião. E a minha opinião é assim, detalhada. Eu vou analisando cada coisa, entendeu? E a gente separa o lado fã do lado realmente, da análise técnica que a gente tem que fazer de cada filme que a gente assiste. Não é muito fácil, porque às vezes, assim, você é super fã de um elenco que está ali e você tem que dar uma nota 7 naquele filme e justificar por que você não gostou tanto. Entendeu? Mais que faz parte do nosso trabalho. Entendeu? Aí, nesse lado, você tem que ser ali fiel ao que você está assistindo e ao que foi feito daquele trabalho. A gente acabou de participar aqui da cabine do Ademais Fantásticos e eu vi que você é um pouquinho fã de Harry Potter, né? Um pouco, pouca coisa. Você estava com o cascol, tirou foto com as varinhas, né? Pouco fã. É. É fácil assistir o filme, tipo, na hora de escrever, na hora de fazer a review, não colocar nada daquilo ali que, aquela sensação, assim, fã? Olha, eu sou realmente fã, eu fui até, eu trouxe esses produtos lá do estúdio de Londres que eu conheci, mas a gente, como as meninas falaram, a gente tenta separar o fã do crítico, né? E tenta analisar se o filme está fiel ao produto original, aos livros, né? E se cumpriu o papel, se a fotografia está legal, se a música está legal, se os efeitos ficaram bons e se a atuação dos atores também está boa, né? Então, a gente tem que analisar tudo e tem que controlar um pouquinho na hora, na hora de ver, né? Mas dá pra levar na boa. Então tá, a gente falou agora da parte como ser crítico, separar do fã, e agora a pergunta é, quando vocês não estão em cabine, que vocês vão ao cinema, com um grupo de amigos, passear, se divertir, existe aquela coisa de você senta e aí você começa a analisar o filme ou não? Quando está ali é pra curtir. Ah, eu tenho um dispositivo, o dispositivo lazer, eu vou pra curtir. Eu não fico olhando, ah, não tô nem aí se o roteiro tá bom, se não tá bom, se a luz tá boa, o que me interessa é se a história vai me divertir. Aí é o meu momento de lazer, que aí a gente é obrigado a ter um mecanismo pra desligar, porque senão você fica, nossa, que roteiro é esse, que diálogo é esse, meu Deus, que atuação ruim. Aí você não curte nada, né? Então você desliga o dispositivo, o voo para o lazer, não quero nem saber se é bom, se não é bom, tem que ser bom para o meu entretenimento. A cabeça não vai pensar. Agora, na hora do trabalho, aí a gente coloca o dispositivo de trabalho e a gente tem que funcionar, porque a gente tem uma chance só para assistir e avaliar todas as partes de um todo, né? Então é muita coisa, direção de arte, fotografia, elenco, figurino, maquiagem, efeito especial, efeito sonoro, trilha sonora, montagem, é muita informação para duas horas, a gente só tem uma chance de fazer isso. Então a gente tem que usar, cada um usa o seu mecanismo, né? De travar ou de ligar o seu trabalho e o seu lazer. Eu no meu lazer, não é qualquer filme que eu vou não, só vou aqueles que me divertem mesmo. Eu lembro que eu fui uma vez numa sessão de Vingadores, logo que o filme lançou, e assim, era uma parada apoteótica, a galera aplaudindo na época, na hora que o Hulk pega o Loki, e... A galera vibrando assim. Tem aquele momento em que vocês estão dentro da cabine, acontece uma parada que é muito catártica, e aí, tipo, como é que eu vou fazer? Tem, tem, a galera ria, a galera chora, entendeu? A galera aplaude, não adianta, entendeu? Porque por mais que você esteja analisando cada detalhe, cara, você é o espectador naquele momento ali também, entendeu? Então a gente também se emociona. Agora, como a Andrea disse que desliga, eu não me desligo totalmente não, nem quando eu estou no lazer, eu ainda fico prestando atenção. Mesmo que eu não vá escrever sobre as coisas, tem uma coisa ou outra que sempre mexe comigo ainda. Eu também fico assim, às vezes eu vou ver um filme mesmo para lazer, para não escrever sobre o filme, mas aí eu vejo, ah, a situação está ruim, ah, não sei o que, às vezes não dá para desligar disso, né? Ai, que coisa horrível. A gente fica do mesmo jeito, a gente, mesmo não estando criticando o filme, a gente é crítica de uma maneira ou outra. Eu tenho uma filha que me controla, mãe, está chato, para de falar, né? A Luís não tem, então ela vai, né? Agora, a minha filha me controla, ela não, pelo amor de Deus, se ficar falando, avaliando o filme do meu lado, nem vem, não assiste. Ah, então, você vai relaxando, né? E assim, para a gente terminar, vocês, vocês são muito amigas, quando vocês saem, assim, já aconteceu de vocês saírem para ver o filme? Ah, vamos ver um filme. E aí, quando vocês saem da sessão, o debate, é uma coisa mais técnica ou vocês partem mais para um lado mais divertido? Ah, se o filme entreteve, se foi legal, se não foi? Uma crítica menos profunda, uma coisa mais geral. É, às vezes, nem só com cinema, às vezes, a gente vai para teatro também, junta, aí a gente cai na mesma rotina, a gente, ah, isso não ficou fiel ao original, isso não era assim. Pois é, não adianta, não dá muito para separar, porque, assim, eu acho que faz parte da gente, né? Já está no nosso íntimo ali, então, por mais que você esteja ali no momento de diversão, claro, se você for com um namorado, com alguém e tudo, você vai tentar evitar, né? Se a pessoa ainda, principalmente quando é aquela coisa que está começando, a pessoa ainda não está muito por dentro, ou que você está com um grupo de amigos que não está muito acostumado com o teu trabalho, você vai tentar guardar aquilo para você. Agora, entre a gente que já tem intimidade, não tem jeito. A gente vai sair falando, ou bem, ou mal, ou apenas, assim, sinalizando alguns detalhezinhos, não tem jeito. A gente assiste uns filmes, assim, muito doidos. E eu fico, meu amor de Deus, eu não entendi isso. O que você acha que é isso? Aí, cada um entende uma coisa e ninguém entende nada. Porque tem uns filmes que são muito complexos. Eu acho que nem o diretor sabe do que se trata. Ele jogou ali só para brincar com a gente. Para a gente encerrar, como é que fica essa questão? Os amigos acham que a gente é chato? Que a gente é chato que a gente fica analisando tudo, que a gente não gosta de nada? Porque eu tenho uns amigos que, por exemplo, são de filme de herói, né? Filme de herói, a gente vai no filme de herói, aí... Ah, você gostou do filme? Ah, não gostei tanto assim. O roteiro é um pouco fraco, uma coisa meio expositiva, né? Está subestimando a inteligência do espectador. E você sempre está achado de chato, nunca gosta de nada, insuportável. Com vocês também tem essa coisa? É, tem, né? Rola, rola às vezes, até entre a gente mesmo aqui, quando tem muito crítico junto, né? A gente costuma dizer que muito crítico junto não presta, porque são muitas opiniões diferentes ao mesmo tempo e todo mundo fica naquela necessidade de falar. Não, mas eu não gostei por isso. Mas como assim? Dez gostaram, é? Mas eu não gostei. E começa. Por que que não gostou? Por que que gostou? Tudo sentado contra. Complicado. Apesar da gente trabalhar muito, de ser muito cansativo, que todo mundo acha que o nosso trabalho é muito glamouroso. Porque a gente já assiste filme. Ah, assisti filme? Olha que maravilha, queria fazer isso. O nosso trabalho, a gente ama muito o que faz, mas é um trabalho cansativo. Imagina você assistir três, quatro filmes por dia. Horas, né? Tudo que envolve o filme, que não é só assistir filme. Se você escreve a crítica na sala de cinema, como é que você vai ver o filme? Deixa quieto, né? Tem que ver o filme primeiro, depois escreve. É isso, gente. Gente, a gente vai chegar ao final dessa edição do Logar TV, com essas meninas lindas aqui que participaram. E aí eu pergunto pra você de casa. Você é fã? Você é crítico? Se você é fã, não deixa de ser fã, não. Continua fazendo seus cosplays, indo nos seus eventos de anime, comprando seus livros, frequentando o cinema. Porque o que importa é a diversão, acima de tudo. Com quem você gosta, sozinho, da maneira que você achar melhor. Então, com isso, a gente chega ao fim do Logar TV. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho